Gás com a parte. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Em Assembleia do CEPERS, nesta sexta-feira, os professores rejeitaram a convocação de greve imediata na rede estadual de ensino. A proposta foi colocada em votação aos presentes no ato, no Ginásio Gigantim. A maioria dos 42 núcleos regionais já havia sinalizado que não aprovaria uma paralisação. Nesta semana, parte das escolas teve atividades suspensas em decorrência de uma mobilização nacional de professores. A sequência ao ato no Estado não foi aprovada porque a direção do CEPERS entende que o momento não é adequado. Após o evento, os professores saíram em caminhada até o Palácio Piratini, com o objetivo de entregar uma pauta de reivindicações ao governo. Quero um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. 357. 357.